Vai, 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 vai Vai mandando ela descer Ela desce o shortinho, ela senta pra valer Vai, 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 vai Mandando ela descer Vai, 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 vai mandando ela descer Ela desce o shortinho, ela senta pra valer Vai mandando ela descer Ela desce o shortinho, ela senta pra valer A novinha vai descendo, ela gosta de sentar A novinha vai sentando e começa a rebolar A novinha vai sentando e começa a rebolar E aí, peleira de boca, manda elas descer, cachorro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 mandando ela descer Ela desce o shortinho, ela senta pra valer, pra valer A novinha vai descendo, ela gosta de sentar A novinha vai sentando e começa a rebolar A novinha vai sentando e começa a rebolar E aí, peleira de boca, manda elas descer, cachorro A novinha vai sentando e começa a rebolar A novinha vai sentando e começa a rebolar